Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Amigos ouvintes, está chegando o Natal, bimbalham os sinos. E apesar de tantas vergonhas desse ano que está no fim, apesar dos ladrões enfiados em cada fresta do Estado, apesar da miséria administrativa que Lula e o seu poste nos legaram, não, creio que há um fato novo que podemos comemorar, celebrar sim. É o seguinte, pela primeira vez na história, estamos discutindo o Brasil. Estamos tentando entender caminhos. A população ainda é muito enganada, mas já está de olho aberto para o país. A informação cresceu, estamos muito mais cultos sobre nós mesmos, se bem que parte da população ainda é dominada pelos canalhas e demagogos que só pensam em usar a ignorância e o analfabetismo para faturar apoios. Nosso grande e pobre povo ainda não consegue entender uma agenda de governo que mostre a complicidade do nosso caos. Não, os demagogos só falam com eles em bem e mal, em eles e nós, e podem nos levar assim para um autoritarismo de direita ou esquerda. Lula lidera as pesquisas, mesmo depois de todos os seus malfeitos, o que demonstra que o pobre povo ainda acredita no homem que arrasou a nossa economia, contribuição valiosa da incompetente presidenta brisolista. E do outro lado temos um fascista, um netinho do Mussolini, um netinho também dos milicos golpistas, uma versãozinha micha de um Trump tropical. Agora só falta sabermos quem vai ser o nosso Papai Noel esse ano. Eu creio que é o Gilmar Mendes. Ele, ele mesmo. Ele está descendo pelas chaminés para restaurar o atraso brasileiro. O nosso Papai Noel Gilmar tirou do seu saquinho presentes muito generosos. Tirou o garotinho da prisão, o garotinho dos destruidores do Rio de Janeiro. Libertou seus amigos baratas dos ônibus. Libertou a mulher do Cabral com seus anéis de diamante. Proibiu a condução coercitiva. Fala mal do Moro, de que tem muita inveja. Em suma, a chegada de 2018 é inquietante. Porque com a ajuda preciosa do reacionário Lewandowski e do criptopetista Toffoli, ele pode nos jogar de volta aos natais da estupidez e da ilusão. Aplausos Aplausos Aplausos